Mas, minha gente, falando nisso, eu trouxe uma discussão hoje boa aqui pra gente, sabia? Trouxe uma discussão bem boa aqui pra gente, que eu acho que a gente pode lidar legal. Acho que a gente pode lidar legal com essa aqui. Erramos ao emprestar. O Atlético tem alguns jogadores que poderiam estar aí. Felipe Aguilar, que foi pro Atlético Nacional, o Jorginho no Ceará, do Soli no Cruzeiro, Iago e Reinaldo no CSA, Fabinho na Chapecoense. Se eu estiver esquecendo de algum, podem falar, tá? Mas peguei os principais, assim. Confesso que eu dei uma olhada ali no... Confesso que eu dei uma olhada ali no Transfer Market e peguei o jogador que estava emprestado. Confesso que a preguiça bateu de verdade, assim. Confesso que a preguiça bateu de verdade. Mas, o Atlético, errou em emprestar? É uma situação, assim, que naturalmente esses jogadores não rendiam aqui e, por sorte, estão em outros clubes e realmente não são válidos. Porque eu acho que todos esses nomes, talvez o Fabinho seja o mais questionável. Talvez o Fabinho seja o mais questionável ou ajudaria o Atlético de alguma maneira, tá ligado? Ajudaria o Atlético de alguma maneira. Por exemplo, imagina, um time reserva contra o Ceará. Imagina se o Atlético, com esses jogadores, montasse o time reserva de Anderson, Kelvin, Aguilar, Zé e Nicolas. Aí, no meio-campo, você poderia botar Eric, Cittadini, Jorginho, Reinaldo por um lado, Carlos Eduardo pelo outro, e Bissoli na frente, porra. Ou Iago pelo lado também, enfim. São algumas situações, assim, que eu confesso que eu não entendi, cara. Confesso que eu não entendi mesmo. Não entendi mesmo, 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 mesmo. Mas, todavia, vocês sabem que aqui a gente tenta entender a cabeça do treinador, né? Que a gente não fica cornetando só o treinador. Que a gente tenta entender a cabeça, que a gente tenta fazer um trabalho de honestidade intelectual, tá ligado? Porque, às vezes, eu acho que falta muito. Ah, eu achei uma merda. Achei uma merda baseada em quê? Achei uma merda baseada em sei lá. Não vou falar isso nunca, tá ligado? Vou falar isso nunca. Mas, eu acho que o Atlético poderia ter boas opções. Mas, também, aí entra em conta outro ponto bem importante. Aí entra em conta outro ponto bem importante que eu acho que precisa ser levado em consideração, tá ligado? É muito difícil você motivar um elenco com tanta gente, tá ligado? Quando você pede reforço, quando você, aí, da sua casinha, você pede que o Atlético se reforce, o que eu posso falar pra você é que você tá jogando uma bucha no colo do treinador. Porque manter um elenco motivado não é pouca coisa difícil, não, cara. É muita coisa difícil. Muita, muita, muita coisa difícil. O Iago, eu acho que é 2023, cara. Tem que olhar, mas acho que o Iago é 2023. O Iago tinha esperança total que ia ser utilizado, o Reinaldo, o Bissoli, o próprio Fabinho, cara. O próprio Fabinho. É que a proposta da Chape pelo Fabinho vem antes do Paranaense. Quem sabe o Fabinho no Paranaense poderia ter dado até uma resposta, tá ligado? Eu acho que até faz sentido os empréstimos pra dar rodagem aos jogadores. Ainda tem a questão de gestão do elenco com muitos jogadores. Ricardo Brum, na segunda parte eu concordo. Mas, em questão de rodagem. Beleza, Fabinho e Bissoli talvez façam mais sentido, tá ligado? Fabinho e Bissoli façam mais sentido. Estou achando que o Iago nunca mais volta pro Atlético, o João Pedro tá falando. Puta, velho, vou ser bem sincero contigo. Não achei impossível eu nunca mais voltar pro Atlético mesmo, assim. Não achei impossível eu nunca mais voltar pro Atlético mesmo, 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 gente. Jorginho tem jogado muito bem, cara. Jorginho tem jogado muito, muito, muito bem. O fato é que o Jorginho, ele se queimou mais ou menos no Atlético, né, tá ligado? O Jorginho foi um cara que ele não soube lidar com... O Jorginho não soube lidar com a reserva, com a pouca utilização. O Autori foi um cara que chegou e deu uma descartada numa galera também, tá ligado? Acho que a gente precisa ser sincero. Pedrinho, o próprio Jorginho, o Jorginho, o Jorginho, são alguns jogadores assim que eu acho que poderiam ter uma diminutagem, tranquilamente, tranquilamente. Mas, mas não aconteceu. Mas não aconteceu. E tá tudo bem também, tá ligado? Tá tudo bem. Como eu falo pra vocês, jogadores, os treinadores, eles precisam... Os treinadores, eles precisam de... De tomar decisões a todos os momentos. Todos os momentos. Todos os momentos mesmo. Cara, se eu pudesse... Se vocês pudessem escolher um... Não pro Atlético manter, mas se o Atlético pudesse pedir de volta um dessa lista aí. Aguilar, Jorginho, Bisoli, Iago Reinaldo e Fabinho. Cara, eu confesso que eu ia atrás do Aguilar. Eu acho que o nosso sistema ofensivo precisa de mais gente, tá? Acho que, querendo ou não, o nosso sistema ofensivo precisa de mais gente. Mas, porra, o Aguilar seria muito necessário. Às vezes, mais do que precisar é... Mais do que precisar é quase contar com a parada, tá ligado? Eu iria atrás do Aguilar. Eu iria atrás do Aguilar. Tô com o Marcelo tozinho nessa aí. Oromar, eu falei um, cara. Eu falei um, não falei dois não, Oromar. Só falei um só. Oromar vai lá e escolhe dois. Maldito safado. Maldito safado. Falei um, porra. Tô zento, tô zento. Pode escolher dois. Eu libero. Eu libero. Tá liberado. Pode escolher dois nomezinhos. Pode escolher dois nomezinhos aí. Não, mas falando sério. O Aguilar, cara. Beleza, o cara pediu pra sair, quis ir pra Colômbia. Mas eu acho que querendo ou não ele seria importante, sabia? Querendo ou não ele seria importante pra caralho, assim. Querendo ou não ele seria importante pra caralho. Ainda acho que o Aguilar tem mais bola que o Zé Ivaldar. É que não vinha mostrando, né, cara? É que a real é essa. Ele não vinha mostrando. Mas se a gente for levar em consideração, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. O Aguilar era um jogador que ele não vinha conseguindo desempenhar um papel que a gente já imaginou que um dia ele poderia desempenhar. Muito pelo contrário. O Aguilar era um cara que tinha algumas deficiências que viam sendo consertadas. A melhor fase do Aguilar foi essa última fase. Mas acho que ele tava vendo que com o crescimento do Zé ele realmente não ia jogar. E resolveu meter o pé. Quer jogar bola, né, mano? Jogador de futebol, querendo ou não. Ele gosta de ganhar dinheiro e tudo mais. Mas no final das contas, jogador de futebol gosta de estar em campo, tá ligado? Jogador de futebol mais do que qualquer coisa... Jogador de futebol mais do que qualquer coisa gosta de estar em campo. Gosta de se sentir valorizado. Jogador de futebol é um bicho com muito ego, mano. Jogador de futebol é um bicho com muito, 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 muito ego. E a partir do momento que você tem esse ego extremamente exacerbado... O cara quer estar em campo. O cara não quer se sentir peça fora do baralho, tá ligado? O cara quer estar jogando. O cara quer estar sendo uma peça relevante. Então acho que isso é que é complicado administrar elenco grande, tá ligado? A galera ficar pedindo reforço aí descontroladamente. Isso que é complicado administrar elenco grande. Quando você pensa numa administração de elenco grande, às vezes você esquece esses detalhes, tá ligado? Que são detalhes extremamente relevantes. São detalhes extremamente relevantes. A gente pede o reforço, sei lá, por ataque. Mas será que reforços por ataque vão deixar os jogadores que já estão no ataque motivados? Enfim. Enfim, não é tão simples quanto se pensa, não, tá? Não é tão simples quanto se pensa mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Acho que a galera em alguns momentos é... Acha que o futebol é... Acha que o futebol acaba sendo... Sei lá, mano. Nem sei qual é... Nem sei qual a perspectiva da galera. O futebol tá longe de ser algo... Algo simples, assim, nos bastidores. Por isso que você tem que ter um profissional como autor e nos bastidores, tá ligado? Por isso que você tem que ter um profissional como autor e nos bastidores. Pra controlar algo de jogador, inflado, pra... Puta, controlar tanta situação, mano. Pra controlar tanta situação, não adianta você ter um elenco bom. Quantas vezes, quantas histórias a gente já não ouviu de elenco bom, elenco forte, que não dá liga. Você acha que não dá liga por quê? Você acha que não dá liga por quê? Não dá liga porque é bizarro. Não dá liga porque é bizarro, porque é complicado, porque... Porque, às vezes, o jogador fala alguma coisa que não agrada ao companheiro. Vocês já imaginaram isso? Que existe problema de um jogador que... Que, em alguns momentos, fala... Fala uma parada no vestiário e o companheiro não gosta e, a partir daí... Acaba o clima. Pô, sei lá, eu acho muito doido. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho muito, muito, muito doido. O mundo do futebol precisa ser... Muito analisado. Muito analisado. Por isso que eu acho um absurdo completo, mano. Você pensar em... Você pensar em... Você pensar em futebol e não levar em consideração de ter um tratamento psicológico... Gigantesco, tá ligado? Pô, tem que ter, mano. Tem que ter. Se você não tiver esse acompanhamento psicológico... Você vai perar, pô. E o jogador que vem de classe humilde... O jogador que vem de... Vem de tantas situações, assim... Que potencializam a rivalidade a todo momento. O jogador é... É provocado a competir... A todo, a todo, a todo momento. A todo momento. É até um pouco bizarro isso. O jogador é provocado a competir a todo momento. E tem alguns jogadores que eles acabam não conseguindo jogar acompanhados, tá ligado? Não conseguem jogar acompanhados. E é isso aí mesmo. E é isso aí mesmo. Às vezes você tem um... Às vezes você tem um conceito na cabeça de coletividade. E o cara que tá jogando do seu lado tem outro conceito, sabe? O cara que tá do seu lado tem outro conceito. O cara que tá do seu lado tem outro conceito.